E aí galera, Dapser Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí eu vou trazer pra vocês 5 jogos grátis que estão aí no Playstation 4 e no Playstation 5 galera São jogos bonitos, são jogos completos, são jogos dando troféus inclusive, que vocês vão poder jogar E são 5 jogos grátis para sempre galera, jogos que vocês não precisam fazer nada, é só vocês irem lá baixar e jogar Pra todos aqueles que são inscritos no canal, muito provavelmente vocês já vão ter visto alguns dos jogos que vão aparecer aqui Mas esse conteúdo é mais para os novos inscritos que me perguntam se não tem jogo grátis, tem algum jogo grátis rolando, como é que faz pra pegar E hoje eu vim trazer essa lista aqui com 5 jogos, beleza galera? Então pra você que é inscrito mais antigo, muito provavelmente você já viu esses jogos, beleza? Então, mas se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos Compartilha esse vídeo com todos os amigos que ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer Vocês são incríveis, fantásticos mesmo galera, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês Então fica aqui o meu mais sincero, muito obrigado e sem mais delongas cara Bora pro vídeo E pra abrir a nossa lista aqui galera, nós vamos ter aí pra vocês o Dragon Ball Xenoverse 2 galera Dragon Ball Xenoverse 2 é um jogo ambientado no universo de Dragon Ball Onde você cria um patrulheiro do tempo galera, você vai poder criar um personagem do zero Da raça Sayajin, da raça Majin Buu, da raça Namiku Zeijin ou da raça Terráquio E também da raça Frieza pra você poder fazer missões atreladas no universo de Dragon Ball galera E Dragon Ball Xenoverse 2 permite a você jogar uma boa parte da campanha com o seu personagem E jogar um modo online irrestrito, podendo jogar missões, upar, aprender técnicas com Goku, com Vegeta Poder ter mestres e poder se transformar em Super Saiyajin se você for um Saiyajin É um jogo muito bom, muito robusto, com muito conteúdo pra vocês poderem pegar 100% na faixa 100% de graça galera Então corram lá, peguem e aproveitem agora o Dragon Ball Xenoverse 2 Seguindo aqui galera o próximo jogo da lista aqui pra vocês, trata-se do jogo Multiversos Galera, Multiversos é um jogo ao estilo Smash Bros. do Super Nintendo Onde você vai ter diversos personagens pra você poder escolher Lutando numa arena em times de 2 ou 3 personagens galera Onde o objetivo é derrubar as pessoas pra fora da arena E você vai ter personagens como o Batman, como o Salsicha, Perna Longa, o Tasmania O Tasmania, Pocahontas, entre vários outros personagens que vocês vão poder escolher Pra poder lutar nessas arenas, nessas batalhas Eu acredito que se vocês derem uma chance vocês vão curtir demais o jogo Multiversos Sem contar que é mais um daqueles jogos que você pode jogar com amigos galera Jogando com amigos você vai curtir e vai se divertir muito Então corram lá, peguem agora mesmo e aproveitem o jogo Multiversos Seguindo aqui galera, o próximo jogo da lista que vocês vão poder pegar e jogar totalmente de graça Totalmente na faixa galera, trata-se do jogo The Sims 4 galera É isso mesmo, The Sims 4 é um jogo de simulação de vida Onde você vai criar o seu sim e vai poder fazer diversas coisas com ele Como ter uma carreira, como explorar o espaço Tem vários tipos de coisas que você pode fazer Infelizmente nesse patch só está disponível o jogo base Mas não se engane pensando que o jogo base The Sims é vazio Você vai poder fazer muitas coisas e explorar muitos mundos apenas com o jogo base The Sims Sem contar que ele conta com as expansões caso você queira expandir a sua diversão Mas o jogo base já te oferece diversos planejamentos de carreira Você pode construir casas, terrenos desde o zero com várias ferramentas Mas mano, é um jogo muito divertido de simulação E que se vocês derem uma chance vai render pra vocês muitas horas de diversão galera Então corram lá, aproveitem e peguem agora pra vocês poderem jogar o The Sims 4 Seguindo aqui agora galera, o próximo jogo da lista aí pra vocês Trata-se do jogo Destiny 2 Galera, Destiny 2 é a continuação do jogo Destiny Que foi desenvolvido pela EA E mais recentemente a Band abandonou a EA e levou a franquia Destiny com ela E com isso Destiny se tornou um jogo free to play galera E vocês vão poder pegar e jogar agora de maneira completa o Destiny 2 E não se enganem pensando que é mais um jogo pay to win Porque não, Destiny 2 tem uma campanha fechadinha Ou seja, uma campanha com início, meio e fim de uma história principal Onde você vai poder desfrutar criando seu guardião Entre três raças diferentes e vai poder explorar o mundo de Destiny Como eu falei pra vocês, o modo história dele tem um início, um meio e um final Mas se você quiser e decidir Você pode sim comprar as expansões de Destiny pra continuar a sua diversão Mas isso não vai diminuir em nada se você não comprar Porque você vai poder jogar o modo história dele completo E ainda vai poder jogar o modo online com seus amigos Fazer raids pra coletar equipamentos melhores Enfim, Destiny é aquele joguinho de vício né De looter shooter Onde você vai ter que grindar as missões pra poder ter equipamentos melhores Mas que se você der uma chance vai te divertir muito Com gráficos impressionantes e uma gameplay refinadíssima Então corram lá, peguem agora e aproveitem o Destiny 2 Então é isso aí galera Como vocês puderam ver aí, cinco jogos grátis aí pra vocês poderem pegar Peguem o Dragon Ball, o Pet of Exiles Peguem o Multiversos Eu acho que eu consegui aderir aí jogos pra todos os gostos Pra que vocês possam pelo menos dar uma testada Brincar, jogar Ter esses jogos completos aí, beleza? Então peguem e aproveitem, beleza galera? Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem, permaneçam seguros Nessa nova fase da vida que a gente tá vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até